Pra vocês o esmalte dádiva da Impala, gente, ele vem com 7,5ml, tá? E vidrinho normal da Impala. Ele é um tom de rosa chiclete, que rosa tá com tudo, né? Filme da Barbie tá chegando aí, então a gente vai ver muita coisa rosa na internet por aí. Gente, ele é um tom lindo, ele é bem pigmentado. Na primeira camada aí, vocês podem ver que ele já não mancha muito. Eu sempre aplico duas camadinhas e já faço a palitação a cada camada pra facilitar a limpeza depois e dar um acabamento mais bonito na unha, tá? Tô fazendo a palitação e vocês estão vendo aí como que ficou, tá? Agora eu já vou mostrar com duas camadinhas aí pra vocês e o resultado da unha limpa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like, se inscreve aqui no canal e me conta qual o seu rosa preferido.